Olá pessoas, vamos para a segunda parte do nosso tutorial de TV Paint, então vamos lá, vamos falar da timeline, essa opção aqui onde tem os quadradinhos coloridinhos, são que você pode pintar a layer, certo, onde você vai pôr os frames e tal, aqui é para você poder deixar ela menor, se você tem muitas layers, às vezes você quer uma visualizada legal para você não se perder e tal, você vai fecha ela, mesmo assim vai dar para você fazer um desenho e tal, já fiz na sequência, certo, aqui é o olhinho, acho que todos os programas dessa linha tem, para você fechar a layer, cadeado para você não fazer caquinha, essa aqui é a mesa de luz, esse aqui é para você manter a transparência e essa aqui é a máscara, toda vez que você ativa, você, ela vai acender aqui, você pode ativar aqui também, isso aqui no caso da layer, vou dar um exemplo aqui, legalzinho, quero deixar essa layer, esses traços de vermelho, põe no cola, entendeu, isso aí também acho que qualquer programa de ilustração, desenho, afim, isso tem, então vamos lá para o que interessa, eu fiz aqui, uns esboços, de uma animaçãozinha bem tosco, mas só para vocês terem uma ideia, eu usei esse aqui como guia, e para você fazer a sua artline, que eu fiz aqui em cima, que é essa aqui, que é essa aqui, que depois a gente vai colorir, eu fiz bem tosco mesmo, mas você, você pega e vai nesse duas vezes aqui, mas nos quadradinhos brancos, que ela vai copiar a quantidade certa de frames, de frames, para a parte de cima em branco, entendeu, aí fica mais fácil para você usar a de baixo como guia, é, por enquanto eu acho que é só isso, depois a gente vai colorir, né, fiz uma animação bem tosco, vamos lá, o que eu posso falar mais aqui, ah, legal, é, para você fazer a minha labial, você importar um áudio aqui, ó, você põe um áudio, e aqui você pode escrever a palavra para você não se perder, aí essa parte aqui a gente vai ser a, a quarta, quarta aqui, a quarta parte tutorial, não estou bem enrolada, mas faz parte de mim, vamos lá então, e, aqui, aqui é para você poder, deixar mais compacto, facilitar, que eu já mostrei, certo, eu vou deixar essa leia, aqui em cima dessa cor, não vou deixar verde, vai, entendeu, fica mais fácil, para você, visualizar o tamanho, o espaço e afim, aqui você pode colher tudo, ó, pode ver, ó, aqui são as, as leias estão todas, as 8 leias, as 8, os 8 frames, no caso, esses quadradinhos aqui, é para você poder esticar, ou levar, esticar, ou levar para lá, é, é, tanto de cima, de baixo, aqui, uma para um lado, outra para o outro, e vamos lá para o outro, outra parte, isso aqui é para você criar, um, os frames, um, as, as, as leiazinhas aqui, em branco, vai ser, se você for, se você quiser que aplique, você aplica, entendeu, ou não, por enquanto, eu acho, eu acho que é isso, espero que tenha ajudado, qualquer dúvida, no próximo, no, 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 no caso, no próximo, a gente vai clorir, esse, essa ilusãozinha aqui, tosca, e, de uma forma fácil, até, legalzinha, maneirinha, espero que vocês tenham gostado, peço que, qualquer dúvida, vocês deixam, deixem aí, no comentário, que eu, vou especificar, porque está meio, perdido, eu estou meio perdido, por onde começar, para poder ajudar vocês, muito obrigado, curta, compartilhe, chame os amiguinhos, fale para a mamãe, para o papai, falou!